Boa tarde a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos à primeira live, né? A abertura dessa conferência online que a data está organizando. E nós estamos muito felizes de poder estar aqui com vocês, mesmo que remotamente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as competências socioemocionais e eu agradeço desde já a presença dos nossos convidados, a Cristiane Stefanelli, o Adler, a Micaele e também aos nossos intérpretes, a Karen e o Felipe, que daqui a pouco também vai estar aqui com a gente, que são da Escola Educalibras. Bom, mas antes de iniciarmos as nossas apresentações, eu gostaria de pedir primeiro para que vocês que estão nos assistindo. Comentem aqui no chat, por favor, se vocês estão nos vendo e nos escutando bem, tá bom? Que a gente vai poder seguir. Podem ir comentando. Bacana. Então, estando tudo certo, vamos dar início. Meu nome é Evelyn e eu vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca de 25 anos de idade, estou vestida com uma camisa azul, com bolinhas brancas, de manga longa, que tem um pouco de flores também. Meu cabelo é castanho, longo, tenho olhos castanhos e, ao meu fundo, uma parede branca. Sou formada em serviço social, fui jovem protagonista do projeto da Academia do Carmo no ano de 2008, um projeto que vocês vão poder conhecer um pouquinho mais daqui a pouco com os nossos convidados. E, atualmente, eu faço a gestão da área de responsabilidade socioambiental da Daterra. E, para quem está aqui hoje ouvindo falar pela primeira vez da Daterra, nós somos uma empresa que produz e exporta cafés de alta qualidade. As nossas fazendas estão na cidade de patrocínio, no estado de Minas Gerais e também Franca, que é no estado de São Paulo. E, para nós, não se trata apenas de produzir um excelente café, mas sim produzir um excelente café por um mundo melhor. E é por isso que a gente está aqui hoje, e também em parceria com a Superintendência Regional de Ensino e com a Secretaria Municipal de Educação de Patrocínio, promovendo esse espaço de troca de ferramentas e experiências voltadas para a área da educação. O nosso encontro vai estar dividido em alguns painéis, e no primeiro painel vai acontecer, né, em forma de entrevista. Nós vamos realizar algumas perguntas para os nossos convidados, e eles vão trazer as reflexões a partir dessas perguntas. E, no segundo painel, nós vamos fazer as perguntas que vocês, que estão nos assistindo. Eu sou uma menina branca, dos cabelos castanhos claros, com uma mecha rosa bem clarinha, quase um laranja, quase um salmão. Estou com uma blusa preta, estou de maquiagem, então estou com um delineado, uma bochecha rosa também. E, atrás de mim, tem uma persiana de um vidro de uma janela e uma parede branca. Oi, eu sou o Adler, tenho 19 anos, eu estou com uma camiseta azul, eu sou pardo, tenho um cabelo castanho bem escuro e cacheado. E, atrás de mim, tem uma parede branca. Bom, nós todos somos protagonistas da Academia Educar, esse projeto que existe há 30 anos. Um dos projetos da Fundação Educar de Pascoal, a Fundação completou seus 30 anos ano passado, e investe na educação para a cidadania. A gente acredita que essa é uma estratégia de transformação social, e a gente faz isso através de alguns eixos de atuação. Vocês podem nos conhecer melhores, assim, no site, né, nas redes sociais da Fundação Educar. Mas, hoje, nós vamos trazer um pouquinho sobre o Educar para o Protagonismo. E esse projeto, esse programa tem um projeto chamado Academia Educar, que existe há 30 anos, nasceu com a Fundação. Eu fiz parte dele no ano de 98 e 99, depois eu vim trabalhar na companhia, e desde 2009 eu estou na Fundação Educar. Eu sou pedagoga, sou responsável pelo Educar para o Protagonismo, e ali a gente tem, além do contato com os jovens e o desenvolvimento dos jovens, nós temos a formação de professores. A ideia aqui é que seja, apesar desse distanciamento todo, mas que seja interativo, então fiquem à vontade para fazerem as perguntas. E a gente vai focar nas competências socioemocionais. Bom, como é que a Academia Educar entende, compreende as competências socioemocionais? Nós compreendemos como um conjunto de habilidades e atitudes que nos ajudam a fazer a gestão das nossas emoções, norteiam nossos comportamentos e as nossas tomadas de decisões. Então a gente entende que quando uma pessoa se desenvolve nas competências socioemocionais, ela começa a entender, inclusive, como seus comportamentos refletem no outro. E ainda bem que a gente, agora com a nova BNCC, consegue pensar nisso de uma forma intencional. O papel do educador mudou um pouco nos últimos anos. Nós não temos mais aquele papel onde a gente traz ali um monte de conteúdo e os alunos ficam recebendo esse conteúdo com pouca interação. Então, a proposta é que a gente olhe para esse desenvolvimento do aluno como um desenvolvimento integral, para que ele dê conta de demandas simples e demandas complexas da vida. Que também, a gente também está pensando que a escola é responsável pela formação social desse indivíduo. Então, ali é um grande território de formação de cidadania. E quando a gente começa a olhar para isso com intencionalidade, aí sim nós conseguimos dar conta de desenvolver o ser humano para viver plenamente, exercendo sua cidadania, participando do mundo do trabalho, enfim, conquistando seus sonhos. A gente tem hoje, eu vou trazer aqui junto com a Mika, as competências socioemocionais que nós trabalhamos na Academia Educar. Essas competências todas, gente, estão super alinhadas com a introdução, com as competências gerais da BMCC. Então, a gente trabalha baseado no CACEL, e aí eu vou com a Mika contar para vocês, Mika, vou te convidar para contar junto comigo, mas dentro, a gente listou as competências dentro dos quatro pilares da educação. E aí a gente tem o primeiro pilar ali, que é o aprender a ser. Onde a gente trabalha, o autoconhecimento e a autorregulação. Como a gente está falando disso, nós estamos falando da escola enquanto espaço para o jovem descobrir o seu potencial. Então, a gente trabalha autoconfiança, autocuidado, autoestima, então, como ele se enxerga, a autonomia desse jovem para fazer aquilo que ele dá conta, então, como é que nós, educadores, criamos espaço e disponibilizamos ferramentas para que eles consigam dar conta de se descobrir, descobrir o potencial deles, e construir seu projeto de vida. A escola, ela precisa provocar essa construção de projeto de vida. E aí, além dele construir o projeto de vida, que ele dê conta de, com determinação, resiliência, né, e equilíbrio emocional, cumprir os passos para alcançar o que ele quer. Quando a gente olha para aprender a conviver, a gente também está dizendo, olha, a escola é um super espaço de convivência. E aí, algumas competências são importantíssimas para que a gente saiba conviver com o outro e conviver com o mundo. Aí, nós temos algumas habilidades, e também vocês vão ver, com certeza, todo mundo já leu, né, a nova BMCC, e ali na introdução traz muito claramente habilidades importantes. A primeira que eu vou contar para vocês, que a gente também trabalha, é a comunicação. Então, dentro da escola, como é que eu estimulo que esse jovem desenvolva a comunicação? Então, a leitura de um gráfico, a comunicação interpessoal, a comunicação em público. Agora também, né, gente, num desafio de comunicação digital, para nós também tem sido um desafio, gera muita ansiedade. A gente, para falar aqui com vocês, a gente estava aqui em equipe, distanciados, mas de forma bastante ansiosa, porque é um mundo novo. E essa linguagem digital, o jovem já vem, os nossos alunos já vêm com isso, né, eles já nasceram nessa era digital, e a gente está aprendendo. Mas, ainda assim, precisamos despertar essas habilidades de comunicação. A cooperação, então, esse é um exercício muito bom da gente estimular, e a gente tem vários espaços, pensando que a escola é um super espaço de convivência, a cooperação não pode faltar, né, entre nós, professores, entre gestão e professores, então, todas as relações entre alunos e educadores, entre comunidade e escola, como é que a gente estimula essa cooperação, é alguma coisa importante da gente pensar. A empatia também está lá na introdução da BNCC, e a gente olha para a empatia de uma forma bem especial, como é que a gente consegue compreender respeitosamente o que o outro está sentindo, né, respeitando isso. Então, muitas vezes a gente fala do sentir como, mas é difícil a gente sentir a dor da pessoa, nós nos sentimos igual, mas como é que a gente compreende o outro e começa a respeitar o outro, respeitar as diversidades que existem, trazendo harmonia para os ambientes que eu estou inserido, com responsabilidade. E aí a gente vem para o pilar aprender a aprender, onde a competência que a gente trabalha é o pensar criticamente, né, E aí nós temos um desafio enorme, e eu, assim, na nossa prática aqui no Projeto Academia Educar, para nós esse é um dos maiores desafios, como é que a gente estimula a curiosidade, hoje num momento muito único da escola, com uma super oportunidade, apesar de toda essa crise, a gente tem uma super oportunidade para começar a fazer diferente, e o estimular o pensamento crítico, também prevê ou estimular a curiosidade, nós estamos vivendo num mundo onde tudo acontece muito rápido, a gente não dá conta de acompanhar muitas vezes tudo o que está acontecendo, então o tempo inteiro a gente lê várias informações, e como é que eu ensino e provoco o meu aluno a transformar tudo isso em conhecimento? Porque, na verdade, o que fica, né, o conhecimento é o que fica depois que a memória, né, já esqueceu todas as informações. Então, informação, a gente tem aí com muita disponibilidade, é muito fácil da gente achar, mas o transformar isso em conhecimento é um papel importante para nós educadores. Estimular também a atenção, a compreensão, e ampliar a visão de mundo. Como é que eu vivencio outras culturas? Como é que eu vivencio o mundo saindo da minha bolha? Então, esse é um estímulo importante que a escola pode e deve trazer para os alunos, pensando nessa formação integral. E o aprender a fazer? Como é que a gente pratica essas competências socioemocionais? Exercitando a coragem, exercitando a criatividade, a liderança, a participação, né, entendendo que eu faço parte do mundo e que eu pertenço ao mundo, por isso todas as minhas atitudes são atitudes que impactam esse mundo. Então, o aprender a fazer é quando, de fato, a gente consegue estimular o mão na massa. Então, tudo que a gente aprende, se a gente não coloca em prática, na verdade, isso cai no esquecimento. Então, as competências socioemocionais, assim como outros aprendizados, são competências que só se consolidam se a gente tiver a atitude. E aí, o nosso papel, enquanto educadores, ele vem muito no sentido de facilitar, de ser um tutor, de ser alguém que arranja esses modos desses jovens, dessas crianças, se desenvolverem e desenvolver a autonomia. Mika, você quer complementar? Bom, eu acho super importante ter esses espaços para que a gente possa se desenvolver. Então, eu sempre falo que um exemplo é que na academia, quando eu entrei na academia, eu era totalmente autodesregulada, eu não tinha autorregulação, eu não tinha equilíbrio emocional. Então, se alguma coisa não saía da forma que eu queria, ou se alguém ia contra a minha vontade, eu era super explosiva, eu não compreendia o que as pessoas queriam me falar quando elas tinham opiniões diferentes da minha. e aí eu comecei a trabalhar muito isso e eu digo que esses espaços onde eu pude me desenvolver e trabalhar isso foi crucial para que eu conseguisse colocar tudo isso em prática, já que ele me mostrava na realidade e colocava na minha realidade como eu poderia aplicar isso. Então, eu digo muito dos projetos de desafios, um deles foi a multiplicação, onde eu tive que trabalhar super a minha autonomia, o meu autocontrole, já que eu tinha que trabalhar com os meus amigos, porque a gente tinha que repassar tudo aquilo que a gente aprendia na academia para os nossos jovens, para os jovens da nossa escola. Então, como a gente tinha que ter paciência, como eu tinha que ter paciência com os meus colegas, então, como eu tinha que trabalhar no equilíbrio emocional, a minha liderança, o meu trabalho em equipe. Outro projeto de desafio que me desenvolveu muito foi o Conhecendo o Mundo, porque nele a gente tem que falar tudo sobre um país. Então, a gente tem que trazer a moeda, a comida, as danças, um nativo. E é super difícil achar um nativo de um país distante, tipo um país europeu. O meu era Dinamarca, então, tipo, super difícil para a gente achar. E como a gente tinha que ser resiliente para não desistir. Então, como a gente aprendeu com isso, como a gente aprendeu a aprender, como a gente despertou a nossa curiosidade para saber sobre um país. Porque se a gente não tem curiosidade, a gente não vai atrás dessa visão que a gente pode ter. A gente não vai ter essa visão de mundo. Fora a comunicação que a gente tem que ter para conseguir entreter o público, o trabalho em equipe, para a gente conseguir se conciliar para apresentar tudo bonitinho. A responsabilidade que é apresentar o Conhecendo o Mundo, né? Porque ele é enorme. Então, você tem que ensaiar bastante, saber tudo certinho para sair bonitinho, para eles se sentirem confortáveis durante a sua apresentação. Você tem que ter muita criatividade, porque o que ganha o Conhecendo o Mundo são os elementos surpresas. Então, como tudo isso, como essas oportunidades fazem a gente se descobrir, fazem a gente se desenvolver, e como isso é importante para o jovem, como isso é importante para o aluno, e como seria legal se a gente tivesse isso na escola. Então, a gente ter atividades interdisciplinares, onde a gente possa envolver o jovem com as matérias que tem na escola. Então, uma matéria, tipo um Conhecendo o Mundo na escola, onde a gente pudesse envolver geografia, matemática, já que a gente tem que falar da economia de um país. Então, envolver a matemática, envolver o português, a história. Então, como a gente pode trabalhar isso envolvendo o jovem para que ele consiga desenvolver as competências e também aprender junto com elas? E aí, só complementando, né, vem uma importante coisa e um elemento que não pode faltar, que é a intencionalidade. Antes, a gente pensava nos projetos, mas nós não tínhamos a intencionalidade de desenvolver as competências socioemocionais dentro desses projetos, ou, enfim, dessas ações, ou das nossas aulas. Quando a gente pensa, eu não vou fazer para eles uma aula de empatia, para eu ficar, né, durante 50 minutos contando o que é empatia. Mas como é que eu faço com que esses alunos descubram o que é empatia na prática? Então, esse exemplo que a Mika trouxe da vivência do Conhecendo o Mundo, para a gente é um projeto, é um projeto comum nas escolas, algumas escolas chamam Feira das Nações, Festa das Nações, eu já vi com vários nomes. E aí, aqui, a gente sorteia um país, né, sorteia até um padrinho, o padrinho do grupo de jovens, é um jovem que já fez o Conhecendo o Mundo, então, a educação entre pares é um tesouro, principalmente para esse momento de pandemia, de isolamento, como é que a gente tem feito para chegar nos jovens? Através de outros jovens. E aí, vejam bem, é muito completo quando a gente pega um projeto como esse, e a gente consegue, de fato, trabalhar várias disciplinas, né, então, como é que a gente traz a geografia, a história, a matemática, o português, né, e ali eles vão aprender sobre empatia, sobre proatividade, sobre resiliência, e a gente vai ensinando, em nenhum momento a gente fala, hoje a oficina é sobre empatia, mas quando nós vamos discutir um conflito no grupo, aí a gente nomeia a empatia. Então, esses espaços precisam ser pensados por nós, educadores, intencionalmente, eu quero desenvolver a comunicação, né, junto com a matemática, eu quero desenvolver a empatia, junto com esse trabalho em equipe proposto pela disciplina de português e artes, né, ou só pela minha matéria, minha disciplina mesmo, mas são espaços intencionais, né, isso muda bastante e a BNCC vem garantir essa possibilidade pra gente, trazendo uma escola muito mais significativa. Se a gente for ouvir aí, ou se der um Google aí, tem várias pesquisas com jovens, com a juventude, dizendo o que eles esperam da escola, e todas as pesquisas trazem que eles esperam uma escola que prepara pra vida. E aí, não tem como a gente dizer, né, falar de preparação para a vida se a gente não pensar na formação integral, né, não dá pra separar a emoção, as competências socioemocionais, né, da inteligência, do desenvolvimento cognitivo. Então, a inteligência emocional também faz parte dessa formação integral. A gente não te ouve, é, Evelyn. Agora sim, deu certo. E trazendo, convidando o Adler pra esse segundo momento, uma vez que nós temos, né, esse novo olhar através da BNCC voltado para as competências socioemocionais, como que os professores também, né, podem buscar esse autodesenvolvimento em relação a essas habilidades, pensando até mesmo no quanto elas podem contribuir para os desafios, né, trazidos pelo isolamento social. como conciliar a docência com a família, com as atividades de casa, uma vez que tudo isso agora acontece no mesmo ambiente, né, no mesmo espaço físico. Olha só, né, nós vivenciamos aqui em Campinas desde março, patrocínio, por exemplo, desde maio, né, mas nós estamos vivenciando o isolamento social, o que trouxe, né, muitos desafios para nós, para os educadores principalmente, né, assim como os profissionais da saúde, ficamos na linha de frente buscando ativamente nossos alunos para minimizar aí os danos desse, dessa não frequência à escola, né, desse ensino remoto ou quem conseguiu fazer o EAD. Então, tudo isso exige primeiro de nós um equilíbrio emocional gigantesco. Então, se eu for pensar numa imagem da gente nesse momento, eu penso num malabarista, num equilibrista, tentando dar conta de todas essas demandas que apareceram para a gente. E nós somos de uma geração, se tiver gente mais nova aí, mas eu já tenho 37 e a minha geração, por exemplo, não foi uma geração onde as competências socioemocionais foram trabalhadas intencionalmente em casa ou na escola. Na verdade, nós tivemos a sorte de ter espaços importantes de socialização, como, por exemplo, as brincadeiras na rua, né, a gente brincava de pique-esconde e ali, né, vôlei. Pelo menos aqui em Campinas, hoje eu vejo as crianças um pouco mais fechadas nas suas casas e a gente tinha todo esse espaço de socialização que era o bairro, que era a convivência com as brincadeiras na rua. E a gente acabava desenvolvendo essa coisa do aprender a dividir, né, de aprender a cooperar, mas na escola nós não recebemos essa formação. Também na formação, quando eu fiz pedagogia, acho que a grande parte de vocês também, nós não recebemos essa formação, essa didática onde a gente tinha ali a possibilidade de aprender a criar espaços de desenvolvimento do sócio emocional. Então, esse é o fato e tá tudo bem, né, nós vamos aprender juntos. Então, é uma grande, nós temos aí uma grande oportunidade de aprender junto com eles e ensinando a gente se desenvolve bastante. E é um momento coletivo de desenvolvimento. Então, a gente precisa pensar no desenvolvimento dos nossos alunos, mas também no nosso autodesenvolvimento. Então, como é que eu passo a me conhecer um pouco mais, né, e o autoconhecimento é a base para que a gente, de fato, tome decisões mais assertivas. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo as minhas emoções, consigo nomear essas emoções, consigo, de fato, além de nomear, gerir essas emoções, porque as emoções nós sentimos todas. Eu não sei se vocês são da época onde a gente não podia, se a gente falasse assim, tô com raiva do amiguinho, nós éramos repreendidos, porque sentir raiva era ruim, né. Não, mas hoje nós já sabemos e já assumimos que sentimos todas as emoções. E aí, o que a gente faz com isso é que é o X da questão, como é que a gente aprende a gerir tudo isso, né. Tem um, o filho de uma amiga que diz, como é que a gente aprende a derreter as emoções que a gente considera ruins, né. Então, de repente, a raiva, a braveza, se eu percebi que eu estou com raiva, como é que eu consigo lidar com tudo isso? Então, o exercício de autoconhecimento para nós nesse momento é importantíssimo, né, e de equilíbrio emocional. A gente chama de válvula de escape aqui, carinhosamente, né, nós chamamos de válvula de escape. Quais são os espaços que você tem para você para alimentar a sua mente? Então, se eu fosse pedir uma receita para vocês aqui para a gente ter uma boa saúde física, eu sei que aí no chat ia ter bastante dicas, né, beber água, fazer exercícios, enfim, né, alimentação saudável, mas e qual é a receita para a gente equilibrar o nosso emocional? Quais são as receitas que a gente pode seguir? E aí é um exercício de autoconhecimento. O que faz bem para você? Como é que você alimenta a sua mente? Como é que você consegue lidar com esse mundo chamado de VUCA, onde é tudo muito rápido, uma pressão enorme, né, cada hora é uma coisa diferente? Então, é um exercício de autoconhecimento e de busca por uma vida equilibrada. existe um... né, estamos aí equilibrando e conciliando as atividades profissionais dentro de casa e é um novo normal, né, tentando chegar nos nossos alunos, muitas vezes a gente não consegue acessá-los e isso causa uma angústia para nós educadores porque nós temos ali a convicção, a missão da importância do ensinar, né, desse processo de ensino-aprendizagem e como é que eu chego também causa angústia. Então, dicas para a gente desenvolver o sócio emocional com eles, então, não tem problema, a gente pode desenvolver junto com eles, buscando o autoconhecimento e o equilíbrio emocional, quais são as suas práticas, quais são as práticas que fazem bem para você e que te ajudam a se conhecer melhor e aí, gente, questionamento, por que eu estou sentindo isso? Se eu me sinto angustiado, ah, então eu tenho que nomear, por que eu estou sentindo essa angústia? O que está causando? A gente olhar para dentro mesmo. E aí, uma outra dica muito importante é o quanto os ambientes de troca têm sido fundamentais para os educadores. Então, como é que a gente troca, mesmo a distância, mesmo, de repente, vocês podem montar grupos, o momento pedagógico de vocês, como é que a gente troca essas angústias, esses desafios que a gente está vivendo e que a gente vai viver também no retorno às aulas presenciais, como é que a gente planeja esse ambiente todo juntos. Então, o buscar ajuda, o compartilhar, o trocar ideias, o trocar as angústias, também é uma habilidade socioemocional. e nesse momento de pandemia, onde tudo é muito complexo, é necessário acolher. Então, primeiro, a gente se acolhe e a gente acolhe o outro também. Nós estamos num momento onde a gente precisa pensar no acolhimento lá da frente, no retorno ao presencial, vocês terão um momento com outro palestrante para falar sobre isso, mas é muito importante pensar no acolhimento desse momento também. Como é que eu acolho essas dores todas que a gente, que nós profissionais da educação estamos sentindo e a gente consegue fazer a gestão disso juntos. É um exercício diário. A gente faz o seguinte aqui no projeto, quando a gente tem uma angústia, quando a gente tem um problema, ontem mesmo nós estávamos discutindo o problema de que às vezes alguns jovens não participam, nós levamos para a nossa roda, então a nossa reunião, mesmo quando é necessário trocar o tema, a gente troca, porque essa complexidade do sócio emocional, se a gente não resolve, ele fica escondido, a gente consegue esconder nossos sentimentos, mas isso reverbera nas nossas tomadas de decisão, nas nossas atitudes. Então é muito importante que a gente resolva. Então ontem a gente estava discutindo ali na nossa equipe, como é que a gente faz para de fato engajar os jovens, onde eles, de uma forma que eles consigam exercer o protagonismo deles e desenvolver toda essa potência que eles têm aí, eles querem fazer, mas como é que nós do lado de cá disponibilizamos essas ferramentas para eles, mesmo à distância? O Adler vai complementar aí, vai responder. Sim, eu entrei no projeto da Academia do Car em 2016 e de 2017 para cá, hoje eu trabalho na fundação, mas em 2017 eu virei monitor da academia e os monitores eles são praticamente educadores que facilitam as oficinas e os projetos e os desafios para todos os jovens. Então, quando eu virei monitor, eu aprendi que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais do que quando a gente ouve ou quando a gente pratica aquilo. Eu lembro de, bem no começo assim, a gente tem uma oficina que é de valores e ética e para mim, naquela época, era difícil até de falar disso porque não era uma coisa que a gente falava sempre, a gente até ouvia falar assim, ah, você tem que ser ético, você tem que ter seus valores, mas na prática mesmo assim é difícil saber e aí, quando eu virei monitor, a gente tinha que passar isso para os jovens. Então, a gente se juntou, o grupo de monitores, a Cris, e aí a gente ficou ali horas e horas discutindo o que era valores e ética ou o que era moral para a gente poder passar isso para os jovens. E depois disso, eu nunca mais esqueci o que são valores e ética, porque até hoje a gente aplica isso para os jovens, a gente tem que passar isso para os jovens. E aí, por isso que eu falo, quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Porque se a gente tem que ensinar, a gente tem que estudar mais ainda. E aí, quando a gente compartilha esse conhecimento com outras pessoas, aquilo vai fazendo cada vez mais sentido na nossa cabeça. Até porque, às vezes, alguma pessoa dá algum exemplo, a gente troca experiências, o nosso time era bem diverso, então a gente podia trocar muitas experiências diferentes. E por isso que a gente aprende muito mais quando a gente ensina. E nesse caminho também, eu aprendi a importância de buscar ajuda. Porque, às vezes, a gente quer fazer as coisas sozinho, a gente tem um problema, a gente quer enfrentar sozinho. Mas eu aprendi o quão importante é a gente buscar ajuda. Por exemplo, também, nessa época que a gente tinha que fazer a oficina de valores, eu estava com um pouco de dificuldade de entender o que era a moral, na verdade. E aí, a gente já tinha discutido bastante entre o grupo de monitores, mas eu estava na escola, eu estudava de manhã e a gente ia para a academia à tarde. Eu estava na escola, ainda estava com uma dúvida ali, eu estava meio inseguro de poder falar isso para os jovens, para compartilhar isso para os jovens. E aí, eu aproveitei que eu tinha aula de sociologia e português naquele dia, eu era um pouco mais próximo dos professores, eu pedi a ajuda deles. E eles me ajudaram muito, porque a gente tinha discutido já o que era entre jovens. E aí, quando veio a visão do professor, o que era para ele, valores, ética, moral, me ajudou muito também a crescer com esse conhecimento. E aí, a partir daí para frente, buscar ajuda para mim virou praticamente um valor. Sempre que eu estou com dificuldade, eu tenho que buscar ajuda independente do que é. Se eu estou com dificuldade na tecnologia, eu vou procurar alguém que saiba mais do que eu para pedir ajuda, sobre algum conceito que a gente tem que passar na academia educar. Então, isso é muito importante, ficou muito para mim, eu vou levar isso para o resto da minha vida. Bom, e gente, como que o professor pode se utilizar das competências, né, sócio-emocionais, no processo de ensino-aprendizagem e a Cris já falou, né, que mesmo à distância a gente pode encontrar algumas ferramentas. Eu sei que a academia educar está vivendo uma experiência diferente esse ano, que é desenvolver essas habilidades no jovem à distância e eu acredito que vocês poderiam trazer um pouquinho também dessa experiência como ferramenta para os professores se utilizarem também dessa experiência de vocês para poder trabalhar com os alunos à distância. Muito legal, gente, olha só, a escola é um grande território de desenvolvimento das competências socioemocionais, então, desde que a gente abre o portão, toca o sinal e eles entram, ali a gente já está desenvolvendo as competências socioemocionais, mas só se a gente olhar para isso e pensar que nós, se o olhar for intencional, a gente consegue fazer isso. Então, quando nós estamos no presencial, desde a entrada do jovem na sala, no prédio, até a hora que ele vai embora, todas as atividades, todas as ações são pensadas pelo grupo para desenvolver as competências socioemocionais, entendendo que o espaço é um espaço de convivência, né, então, como é que a gente ensina respeito, né, como é que eu ensino respeitar o outro ter empatia? Então, na hora do sinal, se eu entro empurrando alguém, se eu não peço licença, se eu não cumprimento as pessoas quando eu chego, né, tudo isso é a falta do respeito, por exemplo. Então, a gente, na academia, a gente olha para isso, assim, o tempo é precioso, desde o início até o final da atividade, tudo é pensado para o desenvolvimento deles, tá, então, a gente costuma não perder muito tempo com as coisas que não desenvolvem, tá, essa é a primeira coisa que a gente faz. A escola também, e aí eu nem estou falando agora do online, nós já vamos contar a experiência online, mas ela tem espaços já estruturados para desenvolver essas competências, como, por exemplo, a gente tem o espaço de representação de sala, a gente tem os conselhos, o grêmio estudantil, as possibilidades de coletivos, de assembleias, né, projetos, enfim, são oportunidades riquíssimas para a construção desse ser social, mas mesmo quando eu tenho, por exemplo, uma representação de sala, se eu não olhar para isso como um projeto onde esses jovens vão se desenvolver, eu não trago esse espaço e nem as ferramentas para eles, então, todas as possibilidades que a gente tiver dentro da escola, a gente tem que usar, né, todas as ferramentas precisam ser usadas, hoje já é um direito, deles se desenvolverem no sócio emocional, a BNCC traz isso, agora, como é que a gente de fato coloca em prática? Então, é com esse olhar, por exemplo, um grêmio estudantil, o grêmio estudantil, ele traz a possibilidade deles aprenderem, desde comunicação, planejar um projeto, fazer a escuta de outros alunos, né, de entender o que é cidadania, o que é democracia, a gente está falando esse ano, ano de eleições municipais, a gente está falando da importância do voto consciente, mas, e muitas vezes a gente faz um grêmio na escola onde não tem eleição, né, então, é o olhar para isso, né, de uma forma que a gente esteja ali preocupado em desenvolver esse cidadão, esse cidadão ativo, né, cidadania, a gente traz muito a cidadania de uma forma ativa onde, de fato, ele pertence e participe, né, onde ele olhe para a democracia como um valor pessoal, por isso que ele entende a importância dele participar. E se eu, de repente, tenho um grêmio que é desestruturado, por exemplo, ou um projeto que é desestruturado no sentido de desenvolver essas habilidades, aí eu perco a chance de fazer isso, então, vou dar um exemplo, a gente tem ali as eleições, se eu não faço as eleições para o grêmio estudantil e coloco só o nome da chapa que está interessada, eu perco a oportunidade de ensinar o que é uma eleição, o que é a democracia, né, então eu estou tirando a oportunidade deles se desenvolverem para a vida real, porque é essa que é a vida real, a gente vai passar por isso lá na frente, então a escola que a gente busca é uma escola que faça sentido para a vida, onde eu olho para um conteúdo lá na minha sala de aula de ciências e eu entendo o porquê que a gente está vivendo uma pandemia, né, onde eu olho para a geografia e entendo o que é essa crise global que a gente está vivendo, onde eu olho para a história e consigo significar todos esses conteúdos e significar o que a gente vive hoje, então é importantíssimo que a gente use esses espaços para desenvolver tudo isso, senso crítico, capacidade de analisar antes de tomar decisão, né, ontem a gente também estava discutindo isso com os monitores, como é que a gente faz para tomar uma decisão? Tem decisões que são simples, a gente toma decisão desde a hora que a gente acorda, mas e as decisões mais difíceis? Existe um passo a passo, uma ferramenta e eles foram pesquisar, né, e essa participação do jovem é que faz com que ele aprenda, então tudo que eles não participam eles esquecem, começa a reparar, né, às vezes a gente fala alguma coisa, passa uma semana, além do que eu te falei aquele conteúdo, ah, lembro mais ou menos, que a memória já está esquecendo daquilo, agora se eu falei, se eu discuti, se eu participei, aí sim aquilo ali fica dentro de mim, e aí eu adquiri um conhecimento, né, e a sala de aula, a minha aula, é um momento que eu não posso perder para desenvolver tudo isso, como é que eu desenvolvo as múltiplas inteligências, faço essas pessoas que estão ali conectarem o que eu ensino com a vida real, é isso, um aprendizado, um ensino que faça sentido para a vida, para isso, a gente queria até trazer assim essa dica da gente revisitar os nossos planos de aula, seja para o online, seja para o presencial, então às vezes a gente constrói uma aula, né, esse ano, e aí ano que vem a gente está com outro grupo, a gente passa a mesma atividade, nós fizemos agora aqui em Campinas uma escuta com jovens sobre evasão escolar e implementação de tecnologias e metodologias ativas, e aí um garoto comentou assim no meu grupo que ele tem uma professora que passa as atividades há quatro anos é o mesmo exercício, porque ele tem quatro irmãos, ele é o quarto que é aluno dela e é a mesma atividade, e isso acontece, né, a gente aprendeu assim lá atrás, mas como é que eu olho para o meu plano de aula e faço diferente, porque eu preciso entender que grupo que está ali, né, que permeia esse grupo, quais são as emoções, o que faz sentido para eles para eu trazer algo novo, e isso serve também para o online, né, eu só vou engajar e aí uma preocupação, acho que uma angústia, uma dor nossa desse momento tem sido o engajamento, né, tem gente que até tem acesso, mas não aparece na aula, não devolve atividade, além desse problema todo de acesso que a gente tem, que aí eu não vou entrar, mas o engajamento é um desafio para nós educadores, mas para eu engajar eu preciso de fato significar antes, se não significar, eles não vão se engajar, né, e significar a aula exige o uso das competências socioemocionais, né, então como é que eu pego, como é que eu estimulo a curiosidade, como é que eu amplio a visão de mundo, eu não posso levar esses jovens para conhecerem, sei lá, outros países, mas como é que eu faço eles conhecerem outros países e saber onde fica cada um, né, sem sair daqui, então é esse o nosso papel, e aí pensando um pouco no online, nós tivemos bastante desafios, a academia ia começar, de repente veio o isolamento, a pandemia, que, né, encerrou nosso processo, inclusive de seleção com as escolas, e aí a gente olhou, nós ficamos um mês pensando no que ia fazer, mais ou menos um mês, assim, né, fazendo a formação de monitores, para isso a gente foi rápido, então a gente rapidamente adaptamos ali os nossos, a nossa sequência pedagógica com os monitores, e nessa adaptação, gente, o que a gente ia trazer para eles? Nós precisamos falar com eles dos assuntos atuais, se eu puder dar uma dica para vocês, o que tem engajado nossa academia online é trazer assuntos do que está acontecendo, e aí a gente traz os nossos conteúdos juntos, né, então, por exemplo, o mundo está falando sobre racismo, eles querem saber, eles querem discutir, eles querem opinar, eles querem começar a pensar se eles são ou não a favor das cotas, mas o que é isso, né, o que estão dizendo, né, o que, enfim, eles querem discutir, eles querem discutir sobre as queimadas, eles querem discutir sobre a pandemia, eles querem discutir sobre o isolamento social, né, eles querem contar das emoções, mas eles querem saber os motivos, então, o que tem engajado, nós estamos em vários grupos de jovens, mas o que eu tenho percebido de engajamento vem das atividades que a gente propõe muito alinhadas ao que a gente está vivendo, a gente tem usado o que a gente está vivendo para trazer as temáticas para eles, e aí a academia online nós planejamos como? Com os monitores, então, se vocês tiverem um grupo de jovens que é mais engajado, que é mais participativo, chama esse grupo de jovens para fazer com vocês, então, a gente saiu muito, há muitos anos atrás a gente fazia para os adolescentes, e nós fazemos com os adolescentes hoje, e isso muda totalmente o resultado, assim fazemos também com os professores, então, na formação de professores, nós construímos com os professores, né, sair do para, ir para o com, faz muita diferença no resultado, e aí a gente começou a construir como seria essa academia, pensando desde a ferramenta que a gente usar, e aí nós tivemos que ir para onde eles estão, então, muitas vezes, no WhatsApp, muitas vezes, eles escolheram a plataforma, né, porque a plataforma que a gente tinha não era ideal para o celular, e eles só tinham acesso via celular, outros não tinham acesso, né, então, a gente está administrando tudo isso, como é que a gente também mantém esse que não tem acesso, e que tenta até entrar no encontro online, mas cai toda hora da reunião, né, então, é o momento da gente acolher tudo isso, da gente entender que é o que está acontecendo, e aí a gente construiu um programa online, a princípio, eu até falei, como é que vai ser isso, né, a gente não está acostumado, eu sou totalmente do presencial, mas aí nós fomos com coragem, montamos uma sequência pedagógica, né, do que a gente vai tratar todas as semanas com eles, nós temos as atividades que são planejadas pelos monitores, junto comigo, e aí, esses monitores dão conta também de trazer essa linguagem jovem, e vou falar, o Adler falou da tecnologia, mas quem aprende tecnologia com ele sou eu, viu, até para eu estar aqui, ele veio me apoiar, veio, eles sabem muito mais do que a gente, né, não sei se todos vocês, mas eles nasceram com a linguagem digital já, eles nasceram nessa época, e aí a gente pode trazer para perto, como é que eles nos ensinam também, né, e aí eles vão trazendo ferramentas que a gente nem imagina que tenha, então antigamente a gente fazia dinâmica com post-it, existe o post-it online, era a dinâmica onde a gente vai, né, colocando as palavras, existe a nuvem de palavras, tudo que você pensar de possibilidade existe, quem é que tem trazido? Os jovens, tá, junto com a gente os jovens planejam, e aí eles trazem junto comigo a academia online para os outros jovens que estão super angustiados em suas casas, que estão num momento de muito estresse, eu acho que vocês fizeram escutas, né, com eles, é uma angústia, faça o momento de você ouvir as emoções, quais são as dores deles, e a gente escuta, eu já passei mais de uma hora ouvindo as dores deles, né, esse momento onde eles estão com crise de ansiedade, preocupados com o vestibular ou com o vestibulinho, preocupados em perder o ano, sem poder sair de casa, com vontade de sair, mas por que que eu tenho que decidir não sair, né, e agora nesse momento que está um pouco mais flexível, como é que eu me cuido e cuido das outras pessoas, qual é o impacto disso para o mundo, então, é por aí que a gente tem construído e pra minha surpresa tem sido, tem sido um resultado bom, né, o resultado, assim, o que eu sinto falta, gente, é da prática, né, aquela prática onde o jovem vai de fato colocar a mão na massa, construir grandes projetos, isso é na escola, é ali que ele vai aprender a solucionar problemas da vida real da comunidade, né, porque é ali que ele está em contato, nesse momento do online, a gente está vivendo muito, assim, ó, os problemas da minha casa, os problemas do mundo, como é que eu contribuo, o que eu faço para contribuir com as queimadas do Pantanal, cada hora que eu entro nas redes sociais deles, eles têm ali uma militância, né, é pelo meio ambiente, eles estão participando, mas ainda assim, eles podem mais, a gente sabe que eles podem muito mais, e a escola é esse espaço, então a gente tem feito a academia online, eu considero sim a possibilidade até de um híbrido ano que vem, mas esse presencial realmente faz falta para a prática, mas a gente tem dado conta de desenvolver várias das competências, até a competência da comunicação, eu tenho pego no pé deles, né, todo mundo no começo estava com vergonha da câmera, então realmente, né, a gente, essa tela, né, é muito diferente para nós, e aí nós trouxemos para eles, a gente precisa acostumar com esse novo normal, não é verdade? Eu já tenho entrevistas para trabalho, às vezes é via tela, e aí como é que a gente faz? Então, ligar as câmeras e tem sido emocionante quando eles ligam as câmeras para falar, para se colocar, para expressar, levantar a mão e tudo isso tem acontecido. Acho que a Mica, né? Bom, como a Cris falou, a gente está vivendo uma academia online, então no começo foi muita novidade para a gente, né, a gente ficou naquela angústia porque no começo estava todo mundo pensando que eram umas férias, né, então tinha muita gente que não estava nem dando importância para o que realmente estava acontecendo e como a gente ia trazer esse jovem para a nossa academia falando para ele que é sério, que a gente não está de férias e como a gente ia levar essa pandemia a sério. E aí foi a gente pensou, foi que a gente pensou no método eficaz que seria os encontros online, né, no caso as videoconferências que super funcionam já que eles são super participativos. A gente tinha muito medo no começo de se eles não participarem, e se eles ficarem muito quietos e não houver uma participação, mas logo no primeiro encontro já foi super legal, super divertido. Eles super participaram, eles super foram, assim, se colocaram, então era muito legal, é muito legal ter eles com a gente, fora que as construções com os monitores é muito legal também, a gente traz temas que realmente são relevantes como ontem, a gente estava discutindo sobre o Pantanal, então a gente leu um pouco sobre o que estava acontecendo e como isso traz significância para o nosso dia a dia, como isso traz significância para a nossa atualidade, e como isso se encaixa em tudo que a gente está vivendo. Fora que o nosso, como o Adler disse, o nosso passar dos monitores para os jovens é muito eficaz, porque eles nos entendem, a gente entende eles, e caso ocorra alguma coisa, a gente entende o que está acontecendo, nós entendemos os sentimentos, já que todos nós estamos passando pela puberdade, que é, assim, boom de hormônios no nosso emocional, então como a gente entende eles e como eles entendem a gente, essa troca, assim, é muito saudável, é muito legal, eu gosto bastante, é um momento que eu sinto prazer de estar com os meus jovens, de estar com os monitores, é muito legal, é muito bom construir isso com eles, e esse espaço é onde a gente pode se desenvolver mesmo estando longe, né, um do outro, então, é um momento que a gente senta e que é prazeroso estar lá aprendendo, estar ensinando, a gente aprende muito com eles da mesma forma que eles aprendem com a gente, e a gente traz muito isso pra vida prática, porque a gente tem que trazer significado de tudo que está acontecendo pra eles, então, às vezes, se a gente for falar, por exemplo, de equilíbrio emocional, vou falar uma coisa que não está muito ligada com o que realmente está acontecendo na vida deles, talvez não vai fazer tanto significado pra eles no que está acontecendo agora, talvez não tenha tanta relevância, mas como a gente escuta eles quando a gente começa, então a gente tem uns cinco minutinhos onde a gente pergunta se eles estão bem, o que está acontecendo, e a gente consegue perceber o ambiente e adaptar também os nossos cronogramas pra trazer assuntos que realmente sejam relevantes pra eles, e a gente trabalha muito essas emoções, então, o momento do cuidado, e a gente trabalha muito a autonomia, o autoconhecimento, a autoestima, foi um cronograma que a gente adaptou bastante, ainda mais pelo online, já que tinha uma dinâmica que a gente fazia no presencial que era super importante, mas a gente conseguiu adaptar pra que eles conseguissem ver a importância de tudo isso que está acontecendo, a importância deles, e como isso traz a significância também pra vida prática, então como eles colocam isso em prática, mesmo no meio da pandemia, então a gente traz muito os assuntos da atualidade, hoje, por exemplo, a gente está ocorrendo uma oficina sobre pensamento crítico, e a gente trouxe temas atuais, então a gente falou sobre o Pantanal, a gente falou sobre os casos de racismo que estão acontecendo, também de machismos, novas coisas da nossa linguagem, que foi incluído na nossa norma das línguas, e é muito bom ter essa adaptação de conteúdo, já que isso fica realmente gravado dentro da nossa cabeça, eu lembro muito mais das coisas quando eu faço na prática do que quando eu só fico ouvindo, 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 óbvio que cada um tem seu método de aprender, mas quando a gente faz, quando a gente participa, quando a gente é parte de tudo que está acontecendo, eu acho que fica muito mais preso na nossa mente, fica muito mais gravado, e a gente consegue aplicar em todas as áreas do nosso conhecimento e também na nossa vida. E conectando com o que vocês falaram, de trazer para a realidade, para as coisas que acontecem no dia a dia, para os problemas reais que estão acontecendo na vida dos jovens e da sociedade como um todo, hoje nós enfrentamos, além de uma pandemia em escala global, a gente também enfrenta crises na área da saúde, na área social, política e econômica. E como a escola pode utilizar essas competências para ajudar a desenvolver o senso crítico, a empatia, a cooperação com todo esse cenário, pensando nos alunos? Nós temos aí uma grande oportunidade nas mãos, né? Até o Mavinha fala que os conflitos são oportunidades de aprendizagem. e eu acredito muito nisso. Então, nós estamos num momento de bastante conflito, conflitos internos, conflitos, né, do mundo, conflitos de uma pandemia e aí a gente precisa ensinar esses alunos a pensar. Então, o ensinar a pensar é uma coisa que a gente não pode esquecer, porque quando a gente tem isso em mente, muda totalmente o como a gente planeja as nossas aulas. Então, eu costumo dizer para eles que eu não dou resposta. Aqui na academia é proibido dar uma resposta pronta para o jovem. A gente vai ajudar esse jovem a construir essa resposta, porque isso que a Mika traz, de quando ela faz ela lembra mais, é toda essa construção dela até chegar num conceito, numa resposta, a jornada que ela percorre para chegar nessa construção faz com que ela se desenvolva e que desenvolva muito o senso crítico. Então, quando a gente fala, olha, nós precisamos desenvolver essas habilidades, nós estamos dizendo que nós precisamos desenvolver a cidadania, né, senso crítico, empatia, cooperação, isso tudo tem a ver com cidadania ativa, que é fundamental para a gente manter a democracia do país. Mas como é que a gente desenvolve um cidadão ativo, alguém que participa, alguém que pensa, alguém que analisa, né, e eu estou dizendo o pensar no sentido de fazer conexões, de olhar o todo, né, de conseguir sair do seu ponto de vista para enxergar com uma visão mais ampliada, uma pessoa que é capaz de criar as hipóteses, né, uma pessoa que é capaz de fazer análises, de observar e aprender com isso, fazendo novas conexões. Então, esse é um papel muito importante que hoje ali tem que ser um carro-chefe para nós educadores, né, como é que a nossa aula traz esse, puxa para isso, desenvolve tudo isso. Nós já falamos de significar os conteúdos, então, isso é o número um, para despertar o engajamento, para despertar a curiosidade, e despertar a curiosidade, é importantíssimo para que a gente aprenda, porque que a criança aprende tanto? Porque a criança é curiosa, então, quando é pequenininho, até cansa, né, quem tem filhos, do tanto de porquês que eles perguntam para nós, mas por que isso? mas por que aquilo, né, porque, o que que é um retângulo? O que que é um quadrado? Eles perguntam tanto, né, mas essa curiosidade ao longo da vida a gente vai perdendo, e a gente vai perdendo porque de repente a gente coloca todo mundo no formato naquela sala de aula um atrás do outro e pede silêncio, e às vezes a gente enxerga que disciplina é o silêncio, e aí a gente às vezes cai no erro de tratar aquele aluno como alguém que só recebe, quando na verdade eu ouvi uma coisa pesada de um menino que saiu de um grupo e falou assim vou desistir da escola porque tem professores fingindo que estão me ensinando e eu estou aqui fingindo que eu estou aprendendo, e ele saiu de um grupo de WhatsApp, depois a escola conversou com ele, enfim, cuidou desses desdobramentos, desdobramentos, mas esse desabafo para mim foi assim impactante, então assim, eu estou fingindo que eu estou aprendendo quando na verdade eu não estou conseguindo dar conta de nada, então como é que eu trago essa pessoa para construir essa escola, e nesse momento que a gente volta para as aulas, eu vi aqui no chat que algumas pessoas estão falando ah, talvez volte dia 5, aqui também está sim em Campinas, talvez volte dia 7, a gente está acompanhando, mas como é que a gente tem construído esse retorno? Se a escola não for um projeto de todos e aí inclui alunos, inclui os professores, a equipe gestora, a comunidade, se não for, ela não é um território que aproveita esse engajamento todo para desenvolver não só o aluno, mas também um espaço de muito desenvolvimento para nós, eu me sinto muito desafiada por eles e eu tento aproveitar ao máximo dos desafios que eles me trazem, porque quando a gente abre espaço para eles falarem, eles também exigem da gente habilidades para a gente lidar com toda essa fala, com todas essas coisas que eles trazem, e quando a gente abre um espaço de participação, a gente começa a perceber o quanto eles têm de repertório, né? Todo mundo tem uma bagagem e um repertório e quando a gente traz isso ao nosso favor para a nossa aula, para a construção dessa sala de aula, para a construção dessa escola, isso é um movimento incrível. Tem escola que ninguém quer ir embora, eu tenho escola aqui em Campinas que eles saem da escola, mas eles voltam toda hora para visitar, porque é uma escola onde eu pertenço, né? É uma escola que eu ajudei a construir, eu era do Grêmio, eu era representante de sala, eu era do projeto de leitura, ou eu era parte importante da construção daquela aula. E quando eles falam, às vezes a gente ouve assim, a aula de química chata, mas na verdade, não é que a aula de química chata, que o processo às vezes de facilitação, é claro que a gente tem mais afinidade com algum conteúdo, com alguma matéria ou alguma disciplina, sim, né? Eu acho bonitinho eles falando, ah, eu sou de exatas, às vezes está no sexto ano, eu sou de exatas, eu sou de humanas, e eu penso, quando eu estava no sexto ano, eu não pensava essas coisas, se eu era de exatas ou de humanas. Mas eles trazem já essa fala, quando na verdade, a gente às vezes traz um método diferente, que faz com que eles amem a nossa disciplina. Mas, na verdade, a afinidade é, eu gostei tanto de participar, eu gostei tanto de construir esse conhecimento, que eu passo a gostar daquele conteúdo. a gente precisa pensar nisso, nós temos, nas últimas semanas, discutido assuntos riquíssimos, onde a gente pensa muito em como é que a gente faz para desenvolver esse senso crítico nos alunos, né? Como é que a gente faz para desenvolver essa responsabilidade, a cidadania, né? O Brasil precisa dessa participação, desse engajamento. se a gente não fizer isso na escola, depois, né, a gente cai numa rotina onde eles acabam esquecendo da importância dessa participação, enquanto adultos mesmo. Mas, à medida que você desenvolve isso desde a infância, esse estímulo de participação, esse estímulo para desenvolver o senso crítico, aí, depois a gente, né, nem consegue acompanhar a participação deles no mundo. e aí, eu estou falando de mundo mesmo, aqui abriu um processo da Unicef, abriu o processo da ONU, para eles participarem nesse momento de pandemia, vários outros, e a gente vai vendo que eles se engajam, porque eles querem falar, eles têm muito a dizer. Nós abrimos aqui em Campinas, semana passada, nós estamos planejando a semana da educação. E aí, dentro desse processo, a proposta é mobilizar a sociedade para colocar a educação pública de qualidade como prioridade. E aí, a gente tem, traz esse ano, uma escuta com jovens, uma escuta com professores, a voz dos especialistas e a voz dos candidatos, pensando o que eles têm de propostas para a educação de Campinas. E o processo de escuta dos jovens foi sensacional. Então, a gente abriu para eles se inscreverem, nós tivemos 140 inscrições, e eles participaram muito, falaram muito da escola que eles querem, trazendo, gente, os problemas e as soluções. Então, eles têm muito repertório para também sugerir para nós, para também construir juntos, construir no coletivo. Tem saído várias pesquisas, eu não sei se vocês acompanham o Porvir, eu gosto muito de acompanhar o canal do Porvir, tem bastante notícia boa para a gente, e saiu uma pesquisa do Somos Educação, onde eles compartilharam, é uma pesquisa com a neurociência, e eles compartilharam que, nesse momento online, de ensino remoto, o que tem funcionado para transformar informação em conhecimento, é a participação dos alunos. Então, durante a pesquisa e o acompanhamento dessas pessoas, as informações que eles recebiam e não participavam, eles esqueciam. Agora, quando eles participavam falando, dando opinião, aí isso ficava guardado, e aí é isso que a gente chama de conhecimento. Então, às vezes, uma sala de aula onde está todo mundo em silêncio, sem participar, não é uma sala de aula tão disciplinada assim, às vezes, ali só está o silêncio. E aí, eu não estou dizendo que a gente tem que ter uma sala bagunçada, desorganizada, nada disso. Mas, desde o formato que eu coloco a minha sala de aula, até as provocações que eu faço, as oportunidades de interação que eu trago, tudo isso faz parte do desenvolvimento das competências socioemocionais e de outras competências. Quando eu não falo, eu não elaboro o que eu preciso falar. Então, ah, eu até tenho esse conteúdo, mas se eu não elaborar, como é que eu vou ter o pensamento crítico. Então, o pensamento crítico passa por outras habilidades também. É necessário que a gente traga o espaço, que a gente traga as ferramentas, que a gente não ache que é óbvio eles já saberem aquilo, mas que a gente de fato ensine, que a gente provoque. E uma coisa que eu queria resumir aqui, depois eles vão falar, é o acreditar na capacidade deles. Tudo isso passa pelo acreditar. Então, o olhar do educador precisa ser um olhar que acredita, um olhar que de fato acredita na competência, na potência, que se ele não chegou ainda, ele pode chegar, e aí a gente precisa criar formas, ferramentas para eles chegarem, não deixando ninguém para trás. Então, é isso que a gente faz na academia. Se tem um para trás, a gente arranja uma forma de chegar até essa pessoa. E nesse momento de distanciamento, se você não chega nessa pessoa através do acesso à internet, nós temos muito esse problema, aí você pode chegar de outras formas. Então, como é que você manda um recado, se você puder falar com um amigo, manda um recado. Esse vínculo com a escola não pode estar, ser interrompido. uma experiência pessoal, meu filho, a professora dele, pediu para eles retirarem o material na escola e pediu para a família levar o filho. E aí, quem tinha carro, quem ia de bicicleta, quem ia a pé, ia com a máscara, eles mandaram essas orientações para as crianças e que eles teriam uma surpresa. A hora que ele chegou lá, ele viu a professora dele esperando por ele e foi um momento emocionante, porque fazia seis meses que ele não via a professora. E ele voltou para casa e falou, mamãe, eu estava com tanta saudade da minha professora. Então, como é que a gente vai criar forma de manter o vínculo? Dá para eu escrever um bilhete e entregar para alguém? Tá bom, não dá. Dá para eu mandar um recado através de, ainda mais quando a cidade é pequena é mais fácil. Mas, como é que eu chego para eles perceberem que eu também estou com saudade? E é um momento de saudade, né, gente? É um momento que a gente está com saudade. E a escola tem que ser esse lugar, o lugar que a gente quer voltar, o lugar que a gente quer estar, que nós queremos permanecer, que nós queremos construir, que a gente briga porque tem que estar tudo certo, né? Então, eu mesma fico brava com o meu amigo porque ele jogou um papel no chão, porque aquele é o meu espaço. A gente tem aqui o Oasis, eu já estou parando de falar, viu, gente? Mas a gente tem aqui o Oasis que é um movimento voluntário incrível onde os jovens escolhem um sonho para que ele transforme a escola dele. Então, eles escolhem a escola que vai receber o Oasis, eles ouvem a comunidade escolar para saber qual é o sonho, aí eles adotam esse sonho, buscam os recursos na comunidade, então no Oasis ninguém põe a mão no bolso e a gente num final de semana vai transformar um espaço da escola. E aí, muitas vezes, o espaço que eles querem transformar é um banheiro que está pichado, é a quadra, é uma biblioteca e depois que eles passam por essa transformação de eles colocaram a mão na massa, onde eles lideraram esse movimento, nunca mais ninguém suja, porque eles são os guardiões disso, então é um movimento incrível onde eu começo a enxergar que eu pertenço, por isso eu decido junto, então tomada de decisão, onde é que a gente aprende a tomar decisão? É agora, quando a gente está formando ali a nossa identidade, quando a gente está formando a nossa personalidade, ali eu vou aprender a tomar decisão, não quando eu crescer e for trabalhar, não é ali, isso tudo vem antes, é isso, gente, agora eu abro para os jovens, que é muito mais legal ouvir os jovens do que eu, né? Que isso, eu, antes de entrar na academia educar, eu era um menino assim, na escola eu fazia lições, não tinha notas ruins, mas eu também não participava, eu era um menino que chegava na escola, fazia tudo o que tinha que fazer e ir embora, e é isso, não participava, não tinha senso crítico, não sabia direito o que era a cidadania, era bem acomodado mesmo, sabe? E aí depois que eu entrei na academia, que eu comecei a conhecer o que é a cidadania, o que é protagonismo, as competências socioemocionais, que eu, eu fiz um exemplo lá no começo, eu cheguei a pegar um pouco desse de brincar na rua, então às vezes a gente até desenvolviu uma habilidade ali, mas não tinha intenção, né? A gente não sabia que a gente estava desenvolvendo aquilo, e aí depois que você começa a conhecer as competências, e aí aquilo começa a fazer mais sentido para você, né? Quando a gente fala de empatia, quando a gente fala do aprender a conviver, né? De compartilhar, de fazer, e aí começa a fazer mais sentido. Então dentro da academia, né? Desenvolvendo essas habilidades, eu comecei a perceber mais, ter mais autoconhecimento, conhecer quem eu era, o que eu gostava, os meus pontos fracos, as minhas habilidades, e aí comecei a desenvolver isso, né? Lógico que eu ainda estou desenvolvendo, a gente desenvolve isso praticamente o resto da vida, mas eu comecei também a desenvolver o meu senso crítico, né? Porque eu não gostava de política, não gostava de falar de política, não queria saber, mas eu também não entendi o que era política. E aí quando eu aprendi o que era política, quando a gente não fala de partido, de política, nada disso, quando a gente fala de política, a organização de um país, quando a gente fala de políticas públicas, e aquilo começou a fazer sentido para mim, eu comecei a participar mais da escola, porque eu também não participava, né? Eu ia só assim, quando eu tinha uma festa, alguma coisa, mas não participava do Grêmio, de conselho, nada disso. Aí que eu comecei a participar da escola, comecei antes a participar dos conselhos de classe, e ser representante de classe também, e depois eu entrei para o Grêmio, e aí eu virei presidente do Grêmio e continuei participando dos conselhos e tudo que tinha. Então eu vi essa importância de participar. E eu lembro, como já falei também, eu não gostava muito de dar a minha opinião, de falar a minha opinião, e também não tinha senso crítico. E uma vez, no primeiro ano que eu estava na academia, a Cris falou para mim, ó, você precisa falar mais sua opinião na roda, né? Quando a gente faz a roda de fechamento, a gente precisa falar qual é a nossa opinião. Porque eu ficava só formulando aquilo e nunca falava. E a Cris falou, quando a gente só formula e não fala, a gente não estimula, que a gente não formula bem aquilo lá e não fica gravado na nossa cabeça. E aí eu comecei a praticar isso pouquinho em pouquinho. claro, foi muito difícil porque eu também era muito tímido, né? Não gostava muito de falar em público. E aí eu fui desenvolvendo isso de pouquinho em pouquinho, até que um dia, quando eu era monitor da academia, nós fomos convidados até o todo, todos pela educação, para a gente construir um documento de juventude e esse documento seria enviado para Brasília. Então, tipo, eu que nem queria saber de políticas públicas, não gostava de dar a minha opinião, ou de repente estava participando da construção de um documento tão importante como esse, né? Isso mostra o quão importante é a gente trabalhar as competências emocionais, o senso crítico, desenvolver isso desde cedo para que a gente consiga participar cada vez mais da comunidade, da escola, da família e de tudo. Perfeito. Pessoal, muito obrigada. A gente vai fazer agora a última pergunta desse primeiro painel e vou pedir para vocês compartilharem com a gente brevemente, então, quais são os resultados, né? O que a gente pode esperar para a sociedade, para a escola e para esse jovem com relação às competências emocionais, com relação às competências socioemocionais? O que a escola, a sociedade, o que a gente recebe? Bom, eu vou contar um pouquinho sobre como foi, né? A minha história. Então, assim, eu sempre fui muito participativa na minha escola, qualquer projeto que tinha, eu participava, mas eu participava porque eu gostava, mas, assim, eu não via tanto interesse naquilo, como eu poderia me desenvolver. Quando eu entrei na academia do CAR, eu pude ter essa visão mais ampla. Então, quando eu entrei na academia, eu já era do Grêmio, já participava dos conselhos da escola, eu era representante de sala e eu comecei a trazer a academia mais para a minha vida e para a minha escola. Então, como eu consegui significar mais tudo isso que eu estava aprendendo e trazer isso para as pessoas que estavam ao meu redor? Eu também trazia muito para a minha casa, então, às vezes, eu falava com os meus pais e eu falava, nossa, isso aqui está faltando um pouco de outra regulação, isso aqui precisa de um pouco mais de empatia, olha essa comunicação não violenta aqui dentro de casa. Então, eu sempre comecei a trazer isso para dentro da escola, para dentro do meu ambiente familiar, dentro de todas as áreas que eu estava. Aí comecei a ser mais participativa e os professores até falavam que conseguiam me enxergar mais. Eu era participativa, mas, às vezes, eu me escondia por ter um pouco de vergonha e aí eu me soltei, comecei a participar mesmo. Então, a gente fez uma gincana cooperativa na escola, onde a gente trouxe algumas dinâmicas que a gente conseguia envolver e trazer a empatia e a gente falava o significado disso para as pessoas depois. Também, eu mudei de escola e quando eu mudei para essa escola, a escola tinha um grêmio, mas ele era um grêmio muito fraco e como eu pude trazer isso para fortalecer esse grêmio na escola, esse grêmio dessa escola, trazer a comunidade, já que eles tinham zero interação com a comunidade. Então, como a gente conseguia fazer essa conexão da escola com a comunidade e como o jovem é importante nisso, como é importante a gente ter esse lugar para a gente poder se desenvolver, para a gente poder compartilhar tudo aquilo que a gente está aprendendo. Afinal, acho que tem muito uma mente de que o jovem tem só que receber, receber, mas o jovem transpira muito, muito conhecimento, muitas coisas que podem ser úteis e são úteis para a nossa sociedade, para a nossa escola, para a nossa família e como eles têm que entender que nós jovens somos sim parte dessa construção, seja escolar ou seja familiar. E trazer muito jovem, sabe, dar o espaço dele. Então, o representante de sala não é só para levar um papel para imprimir lá na diretoria, não é só para pegar um bilhete para entregar para a turma ou cortar alguma coisa para entregar para a turma. O representante de sala, ele representa a sala, então ele tem que fazer assembleias, perguntar o que a gente pode melhorar dentro da sala de aula. Às vezes, o ambiente não está tão agradável e o representante de sala vai e seja um mediador desses conflitos, ele seja um portal entre o professor e os alunos, o portal entre a diretoria e os alunos. O representante tem que ter essa representação, essa atividade, então eu lembro que quando eu era representante, a gente tentava trazer, então a gente pediu para os professores para a gente fazer uma assembleia para ver se a gente conseguia melhorar um pouco mais a nossa sala. Funcionou por um tempo, mas depois deu uma empaquecida, mas foi super útil. no começo, assim, deu um bom, a nossa sala melhorou muito, a gente era muito panelinha e a gente conseguiu se unir mais, tanto que no final do ano foi incrível o nosso passeio, a gente conseguiu ser super formais nos níveis e hoje em dia a gente tem contato até hoje. Isso é muito legal, ver que essa diferença, essas coisas que a gente fez trouxeram impacto para a nossa vida até hoje. E eu acho que é muito bom a gente trazer eles para o jovem e ver como eles realmente significam na nossa vida, como eles realmente significam no âmbito escolar e quando uma escola tem uma participação do jovem, como ela é mais rica, né? Porque você pode ver que uma escola que tem mais participação de jovens, como o Grêmio é forte, os representantes são fortes, os conselhos são fortes e a escola anda muito bem, ela tem super a comunicação com os jovens e a comunidade escolar, que também ganha muito com essa participação. Muito obrigada, Mika. Bom, pessoal, nós temos aqui alguns comentários, né, da galera que está assistindo a gente e, na verdade, nós tivemos aqui um professor que compartilhou uma dificuldade que, às vezes, mesmo buscando propor atividades voltadas e conectadas em relação às competências socioemocionais, existe um pouco de dificuldade em relação ao engajamento do aluno ou, às vezes, da família, como que a gente pode trazer alguma ferramenta e compartilhar alguma experiência com relação a situações como essa? Olha, o que funciona muito com a gente, que é algo da metodologia da academia que nós não abrimos mão, é o de jovem para jovem. Então, a gente tem um grupo de adolescentes que nos ajudam a engajar os outros alunos. Então, essa educação entre pares, a linguagem, de jovem para jovem, é muito mais rápida e efetiva do que a nossa com eles. Então, eu sempre tenho um time, o time da academia, tanto na formação de professores quanto na formação dos jovens, ela é feita por um adulto, que sou eu, atualmente, sou eu, sou educadora da academia, mas os outros são jovens. Então, uma dica para vocês, a gente já teve várias experiências aqui em Campinas com escolas que fizeram isso, então, montar ali o seu time de jovens protagonistas ajuda bastante, seja na sala de aula, seja para atividades em outros projetos, monitorias, monitoria funciona muito, nós já fizemos projetos de matemática com monitoria de alunos, projetos de educação física com a monitoria, e aí, da nossa parte, vale trazer essa formação para esses monitores, então, esse alinhamento mesmo de como é que a gente precisa que funcione, e eles têm um monte de soluções ali, então, essa é uma dica, inclusive, eu já tive várias experiências com adolescentes com bastante problemas de indisciplina, e quando você traz esse jovem para perto e engaja, ele consegue canalizar toda a energia dele para o positivo, então, eu teria várias histórias aqui para compartilhar com vocês, mas, olhar para eles como uma potência de colaboração dentro desse espaço é importante, trazer os pais, por muito tempo eu tive muitas dificuldades com as famílias, e aí, eu ficava tentando achar qual é a chave das famílias, né, porque muitas vezes o pai não deixa o filho participar, até porque o filho gosta tanto, e aqui, na minha experiência, virava até o castigo, então, você não vai, né, para lá, para o projeto que você gosta tanto, ou fazer essa atividade extra com a Cristiane que você, né, que você gosta tanto, que você quer tanto, porque você não lavou a louça, porque você não arrumou seu quarto, e esse virava um castigo, eu tinha sérios problemas com isso, então, gente, a primeira coisa que a gente faz hoje no projeto Academia do Caro é trazer os pais para uma reunião, tá, então, assim, tem vezes que a gente tem que fazer mais de uma reunião, e às vezes reuniões individuais, então, nós nos dividimos, mas, os pais, a comunidade, precisa saber qual é o projeto político-pedagógico da escola, então, é como é que a gente traz isso e deixa isso transparente para a comunidade, para todos os alunos, a comunidade, os alunos, eles precisam conhecer a equipe gestora, quem é quem, então, às vezes a gente entra em escolas que eles confundem quem é o diretor, quem é o coordenador, precisa ter claro quem são as pessoas, né, qual é o papel de cada um e quais são os projetos daquela escola, e aí, o porquê você vai trabalhar desse jeito com os alunos é importante para os pais entenderem, e aí, a partir do momento que os pais compreendem, né, a relevância disso para o desenvolvimento dos filhos deles, eles começam a fazer um pouco mais parte disso, mas eu uso outras estratégias também com a equipe da academia, então, tudo que a gente faz, a gente tem um lançamento para os pais, né, então, por exemplo, a gente faz um oasis, convido os pais, a gente faz um curta-metragem, a gente lança para as famílias, a gente faz o conhecendo o mundo, a apresentação é para os familiares, para os pais se darem conta de quem são os filhos, né, então, ali, tem pais, gente, no conhecendo o mundo, por exemplo, que a hora que o filho apresenta um país, por exemplo, apresentou a Argentina, o pai fica na plateia chorando durante a hora inteira de apresentação, porque ele nunca imaginou que o filho dele fosse capaz de fazer essa apresentação, né, porque a gente é diferente em casa, e aí, é mostrando para os pais a importância dessa sua condução pedagógica para que eles consigam se engajar junto com vocês, estou, estou aí no tempo, muito obrigada, bom, eu gostaria de agradecer novamente, nós chegamos aos minutos finais da nossa, do nosso encontro, né, da nossa live, nesse momento, a nossa equipe está colocando um link para vocês aí no chat, que é o link para os professores e para os participantes que gostariam de receber um certificado, ele vai ser um certificado único no final dos quatro encontros, então, você sempre assina para a gente de forma online, preenchendo o formulário desse link para que depois a gente possa disponibilizar o certificado, ok? Ele vai ficar disponível aí no chat até quando a gente encerrar a transmissão ao vivo e eu gostaria de estender aí alguns minutinhos para que a Cris, o Adler e a Mika façam seus agradecimentos e suas considerações finais. Gente, muito obrigada, né, o nosso tempo é muito curto, mas a Fundação Educar fica aí disponível para a gente trocar experiências, para a gente aprender, crescer juntos, nós temos todos os materiais da academia, materiais para educadores no nosso site, temos também um projeto bem especial chamado Leia Comigo com a distribuição de livros, nesse momento de pandemia, os livros são disponibilizados, na verdade, todo momento, mas nesse momento principalmente, tem ali a disponibilidade para download, para vocês usarem também com as crianças, temos alguns para adolescentes, e a ideia é essa, né, o quanto a gente se fortalece, né, pensando nesse intersetorial para que a gente consiga, de fato, construir uma educação pública de qualidade. Essa é a nossa missão, é para isso que a gente está aqui, para contribuir, então, meus agradecimentos a todos vocês e também a disponibilidade da fundação para vocês contarem com a gente. Obrigada da terra também, a superintendência, né, a Secretaria Municipal de Educação pelo convite e pela parceria de sempre. também quero agradecer, né, muito gostoso estar aqui com vocês, poder compartilhar isso, então, a qualquer momento, se vocês quiserem trocar com a gente, né, conhecer mais como é a academia, chama nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, qualquer lugar que a gente responde, a gente tenta trocar o máximo que a gente puder. Muito obrigado também a da terra e a todos aí. Até a próxima, galera. A gente queria também agradecer pelo espaço que vocês deram para a gente, isso é muito legal, ter esse espaço de fala, esse espaço onde a gente pode compartilhar tudo que a gente vive, tudo que a gente conhece e essa troca que é muito sadia e que é muito boa, assim, muito prazerosa de estar aqui. Então, obrigada da terra, obrigada por todos e é isso, gente, sigam lá, nas redes sociais. Bom, em nome da terra também agradeço a Fundação Educar por sempre estar disposta a participar com a gente, a contribuir com a experiência de vocês para a área da educação e agradeço também em nome da superintendência e da Secretaria Municipal por sempre toparem também ajudar a gente nessa conexão com a rede, com o que de fato precisa, né, na realidade, no chão da escola. E para que todos vocês possam continuar acompanhando as próximas lives e saber os próximos temas, como a Mika falou, não deixem de acompanhar da terra e a fundação nas redes sociais, da terra é arroba da terra coffee no Instagram e da fundação educar arroba fundação educar também no Instagram. A gente posta os conteúdos, tudo que vai estar acontecendo, os dias, horários e também os links para inscrição, tá bom? E depois nós vamos disponibilizar também essa live aqui no canal da terra no YouTube com legenda, tudo bonitinho para que vocês possam compartilhar com os professores, gestores, enfim, quem fizer parte da sua rede com quem esse conteúdo pode vir contribuir. Mais uma vez, obrigada e tenhamos todos um bom restinho de tarde, né? e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma